Olá, eu sou a Isabel Figueira e quero agradecer à empresa Diálogos e Sonetos por me terem convidado a vir até Porto Santo, ao Bar do Henrique. Vai ser uma noite de verão fantástica e espero que gostem. A CIDADE NO BRASIL 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 Brutal, brutal, cinco estrelas, nunca senti melhor. E o ambiente, Martim? Top, mesmo. Olá, boa noite, bem-vindo à festa no João do Henrique. Então o que é que acha desta noite? Estou a achar ótimo, maravilhoso, estou a agrar. Viva o Pestana! Não Pestana, não, viva o Henrique, o Henrique é o Pestana. Boa noite, estamos aqui no Erickes Bar